E aí E aí E aí E aí E aí Ai Olha isso E aí E aí Foi E aí E aí E aí E aí Tô pegando a lisa ou não? Tinha um que tinha se descida. Mano, como é que eu morri pra esse cara? Meu deus do céu. Meu deus do céu. É outro time. Ou não. Que doideira é não? Puta que pariu, garoto. Caralho, mano. Que que é isso, mano? Que que é isso, mano? Me comeram bem no centro. Mano, que que meu caro tá prendendo isso aqui, velho? Que 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 que... Que 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 que, caralho! Que que vai passar? Que que, caralho? Não vai ter que arrumar. Que que. Que que, caralho? Vamos. Fala meu Nossa, foi amassado, mano Nossa, amassado, game play Ah, pois é Tá, e aí, que tem que ser Sobe mais ainda Não, esqueci o nível Tem um item aí, não compra ele Eu já peguei esse item Ah, já pegou? Então depois eu te digo Como é que faz o life da quest Que é pra tu conseguir o comandante Pra botar ele e tal E o problema não é vida, cara Tu viu que minha vida tá alta Minha vida tá muito alta pro mago É só que eu não, as minhas armaduras não tanca porrada Entendeu? Entendeu? Tá, agora eu vou ter que... Ah, mano, vou ter que ir lá pra que eles parem que era a minha zona Eu sei lá, eu te odeio, velho Morreu, eu vou ter que ir lá Eu vou ter que ir lá Eu vou ter que ir lá O dinheiro tá aqui Cuidado que tem um cara aí do lado Ah, é esse que tá aí Eu morri Deitei um aqui Achei o atirador Deitei outro Deitei outro Botei o cara aqui em cima, vai Consegue ver ele? Analisei ele aqui Peguei um Deitei 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 um Ah que isso mano Tô bem longe vai Tô bem longe Tô bem longe Não morri É a mensagem de motivação não é que meu skookmak chegou Ai vou Vou ver um saque bem legalzinho mano Pô muito forte O que? Dan Kuk Tô bem longe 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 É mal da Dan Kuk é 7 Nossa eu babei Mas não mano, eu acabei de graça 100% graça A minha mãe vive ganhando Ai é diferente não se ele ganhar é uma coisa né mano É porque ela é amiga da dona Ai ela é barato meu irmão também Nem por isso ela ganha Não mentira ela ganha sim mas não do mesmo jeito O que? Tragado 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 Eu não Tragado Tragado um oi 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 dt 1 Ressoura o cara da doze Da puta Cadê isso Luiz? Nossa Roubei pra caralho Roubei pra caralho Ta aqui Luiz, aqui ó O cara vai ficar sério esse aqui mano Tem que acabuar, tem que sentir o fim do jogo mano É isso Ah, vou pegar ele pra cima Puta que pariu Não morra, não morra Morri 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 não Morri Morri Sininho Morri 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 Movie E outro pulou ali, né? Tem um cara aqui do lado. Ah, tem mais. Aqui. Ele pulou. Ele entrou aqui, ele entrou aqui. Ele pulou aqui, ele entrou aqui. Oh, meu cacete. No. Isso, caralho. Tá achando o que, velho? Morrer, morrer, morrer. Eu vou morrer, eu vou... Eu tô morto. Não, eu... Ah, são dois óculos. Puts, cara, eu... Por que que eu tô tão burro, velho? Não, eu tô morto. Vamos aí. Deito-me um. Eu nem compro. Eu nem compro. Eu nem compro. O que é o merda dele? Caino? Lá pra frente, lá pra frente Que? Que inimiga! Donei aqui Caio ele no ping rush Abaixo, o merda dele também Ah mano, vai tomar no meu cu Eu mesmo na epada, mano Ah não, velho, eu mato um cara, não posso matar cara Oxi Aqui, fora, aqui, fora Eu tenho um aqui O cara aqui, velho Pesquis, tá ligado? Pesquis, tá ligado? Pesquis, tá ligado? Pesquis, ó, vem Por favor Não, meu Deus Ele tá na base Ai Nossa, tem novo pra caralho Pesquis, tá ligado? Ah, tá botando a droga Oh, alguém vai...? Pesquis 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 olha isso, mano, os caras pôr a gangue todos, ah morri morre não, morre não eu morri eu morri ah, cadê esse cara? ah, morri, morri eu tirei, eu tirei, eu tirei, eu tirei eu tirei, eu tirei, eu tirei, eu tirei eu tirei, eu tirei, eu tirei, eu tirei, eu tirei, eu tirei, eu tirei tá ligado não como é que esses caras são, vei Jeová do céu, mano não Que porra de MP40 é essa vei? Agora que eu percebi que o nome desse cara aqui é Umbrella Legal Nossa graças a Deus Obrigado meu dano O cara da luva de piroca com grande lozeira Vai ser Ah mano meu deus que porra é essa mano Meu deus Eu com aquela pistola aqui Que foi porra Imagina o cara com a luva de piroca mano Uma piroca em cada dedo Uma piroca em cada dedo Peraí peraí Dt2 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 Dt3 Dt2 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 Dt3 Dt2 5 Lits esse cara mano Pega essa porra Não acredito mano É caralho é claro né é claro E aí E aí E aí Obrigado.